está no ar. Mega News, as notícias do seu bairro, da sua cidade, da sua região, do estado e do Brasil. Previsão do tempo, política, segurança pública e esportes. Mega News. Apresentação, Bruno Mesomo. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, você pode se inscrever no canal do YouTube BM News Brasil, acompanhar as notícias em vídeo, em primeira mão. Você pode acessar também as redes sociais. BM News BR no Facebook, também no Instagram. Obrigado aí pela gentileza, pela companhia. Está no ar o Mega News. Hoje, terça-feira, dia dezenove de novembro. Mega News tem oferecimento da Fidari Alimentos, ideias que fazem a diferença. Na hora de apresentar um prato perfeito, a Fidari Alimentos está presente nos principais restaurantes, supermercados e açougues de Bento Gonçalves e também da região. Os alimentos da Fidari já vem temperado, é só colocar no forno e assar, uma forma prática de fazer a comida. Giordani Gastronomia Cultural, localizado no Vale dos Vinhedos, na Via Trento, oferece rodízio italiano com o melhor da gastronomia local. Aberto diariamente das 11h30 às 15h, no lugar lindo onde você se sente em casa. Mais informações, acesse giordani-gastronomia.com.br Vale Beer Cervejaria harmoniza com seus melhores momentos, formaturas, casamentos, festas de final de ano ou aniversários. Conte com o Shop da Vale, localizado aí no roteiro turístico Vale do Rio das Antas, a cervejaria tem também um espaço exclusivo para receber o seu evento. Acesse as redes sociais Vale Beer Cervejaria e saiba mais. Mercado União, o ponto da economia localizado na rua Isidoro Cavedon, no bairro São Roque, em Bento Gonçalves. Com as ofertas imperdíveis do Mercado União, você compra com inteligência e o mais importante, com economia. Olha só, gente, o Mega News está no ar, a gente traz informações, traz destaques para você que vai acompanhando, vai se informando conosco. Muito obrigado aí pela gentileza, pela informação, hein? Hoje é dia 19 de novembro, 19 de novembro, faltam 42 dias para acabar o ano, 42 dias para acabar o ano. Hoje é dia da bandeira. Dia do Cordelista. Dia mundial de prevenção à violência doméstica contra crianças e adolescentes. Dia internacional. Jornal do homem e dia mundial do xadrez. Dia 19 de novembro, portanto. Faltando aí 42 dias para acabar o ano. O ano de 2019 está passando, está voando. Já vou trazer as manchetes, os principais destaques que estão disponíveis também no www.bmnewsbrasil.com.br. Jovem é vítima de tentativa de homicídio após ser atingida por facadas no bairro Juventude em Bento Gonçalves. Homem com três passagens por estupro é preso pela brigada militar em Bento. Procurada da justiça é presa pela brigada militar após denúncia de som alto em Bento Gonçalves. Mulher tem casa no litoral vendida por casal que alugou o imóvel. Brigada militar prende foragido por homicídio durante a operação papai noel em Veranópolis. Farroupilha terá câmaras para identificar suspeitos à distância e veículos roubados. Dyer inicia a remoção de pedras na RS-431 em Bento Gonçalves. Corpo de Bombeiros controla incêndio em depósito ao lado de posto de combustíveis no bairro São Francisco em Bento. Bento Gonçalves adere ao movimento dia de doar. Empresário Luciano Hang da Havan é distinguido com medalha do mérito Farroupilha no Rio Grande do Sul. Estado do Rio Grande do Sul não atinge índice de gastos com saúde. Quitar dívidas deve ser a prioridade com dinheiro do décimo terceiro salário e ainda visando já eleições 2020 candidatos podem ser responsabilizados por espalhar fake news. São os destaques do Mega News. Também destaques esportivos e informações esportivas. Cruzeiro sai do Z4 e rebaixa Havaí no Mineirão. Destaques do campeonato brasileiro e ainda destaques da Fórmula 1, hein? Sucesso do GP de Fórmula 1 traz otimismo sobre renovação de São Paulo como sede. Previsão do tempo. A temperatura neste momento marcando 28 graus em Bento Gonçalves na região metropolitana da Serra Gaúcha. A umidade relativa do ar em 42% e o vento soprando a 6 quilômetros por hora neste momento portanto. A gente traz a previsão do tempo pra você. Olha, terça-feira é de tempo firme com predomínio de sol na maior parte da Serra Gaúcha. No entanto, uma frente fria que acaba se formando na costa gaúcha provoca chuva em alguns municípios. Pode chover na região dos campos de cima da Serra. Em São José dos Ausentes, por exemplo, as preceptações devem ocorrer em forma de pancadas fracas e isoladas alternadas com o período de céu aberto. Caxias do Sul em Bento Gonçalves, dia amanheceu encoberto, mas a neblina se dissipou ainda nas primeiras horas e a terça-feira é ensolarada. As temperaturas máximas seguem em elevação, podendo chegar a 30 graus na região metropolitana da Serra Gaúcha na tarde desta terça-feira. Já a mínima de 8 graus foi sentida em São José dos Ausentes. A umidade relativa do ar deve ficar abaixo do recomendado, que é de 30% na maioria das cidades gaúchas, hein? O tempo permanece firme, com predomínio de sol em todo o Rio Grande do Sul amanhã, hein? Na quarta-feira, dia 20. As temperaturas seguem elevadas até quinta-feira, quando a chuva deve retornar ao estado. Então, neste momento, a umidade relativa do ar na região metropolitana da Serra Gaúcha, marcando aí 42%. Vamos ampliar a previsão do tempo, Amanda Sampaio. Tratou no Brasil, no portal Climatempo. Nesta terça-feira, várias áreas do centro-norte do país vão ter pancadas de chuva, enquanto áreas próximas à região sul e o estado de Mato Grosso do Sul vão ter tempo mais firme, com temperaturas bastante elevadas. O risco para temporais vai ficar concentrado por toda essa faixa que vai desde o sul do Amazonas, Acre e Rondônia, até a região do Distrito Federal e também sobre a região de Vitória. Nas áreas em amarelo, tem risco para chuva com moderada forte intensidade, mas que deve acontecer de forma mais localizada. A chuva que acontece no Espírito Santo e em parte do sudeste está associada a uma frente fria estacionária que se encontra próxima da região do Espírito Santo. A chuva mais frequente e volumosa que pode causar transtornos à população pode acontecer a qualquer hora e fica concentrada desde o extremo norte fluminense até a região da capital capixaba. Nas outras áreas, como a região de BH, sul de Minas Gerais, Rio de Janeiro e litoral paulista, o predomínio também será de o céu nublado, ocorrerão poucos períodos de sol, mas a chuva deve acontecer com fraca, a no máximo moderada intensidade e sem risco para temporais. Também chove desde o cedo com risco para chuva forte, desde o Distrito Federal até áreas do sul do Amazonas, Acre e grande parte de Rondônia, como a região de Porto Velho. Em praticamente todas as outras áreas, em verde do mapa, a chuva deve acontecer de forma mais localizada entre a tarde e a noite. Inclusive, volta a chance de chuva na região da Grande São Paulo, que deve começar o dia com nevo e nevoeiro. Nas áreas da região sul do país e em grande parte do estado de Mato Grosso do Sul, assim como em áreas do centro-oeste de São Paulo, o dia começa com sol forte, as temperaturas entram em elevação e não há chance de chover. Apenas na região de Curitiba e de Paranaguá tem bastante nebulosidade, assim como no Vale do Itajaí, mas não há expectativa de chover. A temperatura mínima prevista em São Paulo é de 17 graus, 20 graus em BH, 18 graus em Brasília e a temperatura à tarde vai subir na capital paulista, chega aos 26 graus, 24 graus em Curitiba e em Campo Grande máxima de 36 graus. Ok, muito obrigado Amanda Sampaio pelas informações, pela gentileza aqui no Mega News. Mega News, aqui você fica bem informado. Apresentação Bruno Mesomo. As notícias, as informações estão aqui no Mega News, lembrando que você pode acompanhar as informações também no www.bmnewsbrasil.com.br www.bmnewsbrasil.com.br A trilha identifica, é hora da gente trazer o plantão policial, as informações do plantão policial, que também estão disponíveis no www.bmnewsbrasil.com.br No plantão policial a gente traz aí imagens da UPA 24 horas, unidade de pronto atendimento, porque uma jovem de 20 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio após uma briga registrada na noite desta segunda-feira na rua Livramento do bairro Juventude, em Bento Gonçalves. De acordo com informações do boletim de ocorrência, o fato aconteceu durante uma briga com outra mulher. A vítima foi atingida por golpes de faca na região da cabeça. A confusão teria ocorrido após uma discussão entre duas mulheres por conta do namorado de uma das envolvidas. A brigada militar foi acionada e no momento que os policiais chegaram, a suspeita de ter efetuado os golpes contra a vítima não estava mais no local. Com os ferimentos na cabeça, a jovem foi encaminhada para atendimento médico aí na UPA 24 horas do bairro Botafogo. Ela não corre risco de morte. Informações desse... Essa tentativa de homicídio, uma jovem de 20 anos, inclusive foi encaminhada para a UPA. A gente segue por aqui trazendo informações. Trago imagens agora de frente aí da delegacia, de polícia, de pronto atendimento de Bento Gonçalves. Pois a brigada militar, através aí do pelotão de operações especiais, realizou a prisão na tarde dessa segunda-feira de um indivíduo com mandato de prisão em aberto na rua Luiz Antônio Somense, no bairro Vila Nova 2, em Bento Gonçalves. De acordo com a ocorrência, o fato aconteceu após a abordagem do indivíduo de 35 anos. E ao ser realizada a consulta, foi localizado um mandato em aberto para o mesmo, que tem três passagens policiais por estupro. Duas por posse de entorpecente, duas por ameaça e uma por furto. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão e ele foi encaminhado até a delegacia aí para os procedimentos legais, os procedimentos cabíveis. Homem com três passagens por estupro, preso pela brigada militar em Bento Gonçalves. Essa situação, né, no bairro Vila Nova 2, o Pelotão de Operações Especiais, realizou então, portanto, essa prisão que você vai vendo aí. Já trago uma outra imagem pra você, já da noite desta segunda-feira, onde no início da madrugada, na verdade, desta terça-feira, início da madrugada de hoje, a brigada militar de Bento Gonçalves, através do Pelotão de Operações Especiais, deslocou até a Rua Luiz Tomede, no bairro Conceição, em Bento, para averiguar denúncias de moradores para o 190 referente à perturbação do sossego alheio. Sendo que, ao chegar do endereço citado, os policiais visualizaram em via pública uma mulher de 35 anos, contra a qual havia um mandato de prisão em aberto, expedido pela primeira vara criminal da comarca de Bento Gonçalves. A mulher, a qual já era conhecida da guarnição, sendo então imediato abordada, presa e apresentada no plantão da Polícia Civil. Ela tem passagens policiais por tráfico de drogas e também lesão corporal. Após o registro, foi recolhida a penitenciária estadual de Bento Gonçalves. Então, uma procurada da justiça presa, após denúncia de som alto em Bento Gonçalves. Já trago uma outra imagem para você, porque a Brigada Militar de Veranópolis, com apoio de uma guarnição da Força Tática, efetou a prisão de um criminoso procurado da justiça pelo crime de homicídio. A captura do indivíduo ocorreu durante ações que fazem parte da Operação Papai Noel 2019, lançada ontem no município, sendo que o criminoso, com vasta ficha criminal dos mais diversos delitos, foi localizado e abordado no bairro Sapopema. Sapopema. E ao ser consultado, foi verificado que havia um mandato de prisão em aberto, expedido pela comarca de Veranópolis. Além de homicídio, o acusado tinha passagens policiais por roubos a estabelecimentos comerciais, tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo, disparo de arma de fogo e furto em residência. Diante dos fatos, o homem de 41 anos foi preso e apresentado no plantão da Polícia Civil e, posteriormente, conduzido ao presídio estadual de Nova Prata. Trazendo mais informações para você que vai acompanhando os destaques aqui do Mega News. Lembrando, mais uma vez, que esses destaques estão disponíveis aí no www.bmnewsbrasil.com.br Trazer mais informações, você já vê aí, já percebe uma imagem. Começa a chegar a temporada de verão, começam os golpes envolvendo casas no litoral. Golpes de casas no litoral, neste caso. Uma moradora de Caxias do Sul, ela teve a casa na praia em Curumim, vendida por um casal que alugou o imóvel. Essa descoberta ocorreu quando a empresa de vigilância procurou a mulher para dizer que outra pessoa estava tentando entrar na casa, alegando ser a nova proprietária. Conforme ocorrência policial, no dia 4 de outubro, o casal acabou procurando a dona da casa para firmar um contrato de aluguel por 30 dias. Após o período acordado, o casal solicitou a prorrogação de 10 dias no prazo. No último dia 13, porém, a proprietária do imóvel recebeu uma ligação da empresa de vigilância informando que uma mulher tentava entrar na casa. Ela alegava ter dado uma entrada de 40 mil reais pela compra do imóvel e que pagaria 20 mil reais restantes parceladamente, conforme pudesse. Após serem informados pela dona da casa de que ela não havia sido vendida, funcionários da empresa de vigilância trocaram as fechaduras. A mulher também procurou a suposta compradora, moradora de esteio, que relatou que o homem que alugou a casa apresentou uma procuração dizendo ser sobrinho da proprietária. O caso foi registrado na noite desta segunda-feira, dia 18, como estelionato e será investigado pela polícia civil. Mulher tem casa no litoral vendida por casal que alugou o imóvel. A gente traz essa informação para você também aqui no Mega News. A gente acompanha as informações, os destaques. Olha, um incêndio foi registrado na noite desta segunda-feira num depósito próximo a um posto de combustíveis na esquina da rua Júlio de Castilhos com a Marquês de Souza no bairro São Francisco em Bento Gonçalves. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a guarnição foi acionada por volta das 22 horas e 15 minutos para controlar as chamas. Dois caminhões e ambulância do resgate foram até o local. Segundo testemunhas, moradores de rua estavam bebendo no depósito e dois homens teriam se desentendido e colocado fogo no local, onde há grande quantidade de papelão e madeira. Na ação, foram utilizados 11 mil litros de água no combate às chamas com dois caminhões-tanques e o apoio de um resgate. O trecho da rua Júlio de Castilhos em frente ao posto de combustíveis e a casa de caridade ficou completamente bloqueado pelos agentes do Departamento Municipal de Trânsito, DMT, e também da Guarda Civil Municipal para o trabalho dos servidores aí do Corpo de Bombeiros. Portanto, se incende, inclusive, nós realizamos a transmissão ao vivo na noite de ontem aqui na página BM News BR no Facebook. As pessoas acompanharam, né, este fato da noite de ontem. Trago informações também de trânsito. Olha, o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, o Dair, iniciou o processo de liberação da RS-431, que se encontra com trânsito em meia pista desde o dia 27 de outubro, devido a um desmoronamento da encosta no quilômetro 6 em Bento Gonçalves. O trabalho iniciou após várias intervenções do prefeito Guilherme Pazin junto ao governo estadual. O prefeito encaminhou o ofício no início do mês de novembro, solicitando a retirada das pedras e na última semana esteve em Porto Alegre conversando com órgãos responsáveis no governo estadual. Informações para você também de trânsito. Sendo a 431, liga Bento Gonçalves a Guaporé, portanto, estava bloqueada. Foi feito trabalho de remoção das pedras que estavam sobre a pista. E em breve, Farroupilha terá um sistema de monitoramento inteligente por câmeras que vai permitir identificar a distância suspeitos de crimes e carros roubados. O centro de controle operacional deve entrar em funcionamento até três meses, segundo a Prefeitura. Hoje, o sistema atual é considerado obsoleto e mais da metade dos 22 equipamentos analógicos estão inoperantes. Indicativo de que quanto é urgente modernizar esse tipo de controle na cidade que enfrenta alta nos assassinatos e também no tráfico de drogas. A novidade também é uma forma de driblar o baixo efetivo da Brigada Militar. Ao todo, o comando terá incumbência de monitorar até metade do ano que vem mais de 100 câmeras em Farroupilha. Na primeira etapa, entrarão em funcionamento equipamentos de alta tecnologia que fazem o reconhecimento facial e apontam a placa de veículos roubados. Numa segunda etapa serão incluídas as câmeras de monitoramento, mas agora o passo mais concreto, pois o prédio da Delegacia de Polícia localizado no centro será desocupado nesta terça-feira. A unidade policial mudará para a estrutura do antigo Fórum de Farroupilha que abre caminho para a implantação do Centro de Operações da Brigada Militar na antiga Delegacia. Uma das vantagens será o controle das entradas e saídas do município pelas rodovias 17 pontos na RS-122 na RSC-453 Rodovia dos Romeiros e também na VRS-813 terão câmeras que identificarão placas de veículos furtados e roubados além de ocorrências de trânsito quatro câmeras de reconhecimento facial estarão instaladas aí na área central então de Farroupilha os destaques para você que vai acompanhando o Mega News muito obrigado pela audiência muito obrigado pelo carinho lembrando que todas essas informações todos esses destaques você confere acessando www.bmnewsbrasil.com.br olha eu vou para o intervalo prometo que é rapidinho e a gente já volta você não sai daí notícia e informação Mega News apresentação Bruno Mezomo nos dias atuais a correria do dia a dia exige que a comida seja feita com carinho agilidade e qualidade por isso a Fidar e Alimentos pensa no cliente e produz filés de frango e carne suína filés de coxa e sobrecoxa recheada com bacon corte de aves temperadas é muito simples só colocar no forno ou na churrasqueira e assar uma forma prática sem precisar perder tempo temperando o alimento nossos produtos foram desenvolvidos para oferecer o melhor em sabor qualidade e praticidade para você Fidar e Alimentos ideias que fazem a diferença na hora de apresentar um prato perfeito a Fidar está presente nos principais supermercados e açougues de Bento Gonçalves e região experimente essas delícias Caixa apresenta Natal Bento dois mil e dezenove venha participar dos shows de Natal até vinte e três de dezembro a partir das vinte horas confira a programação completa em bento.tur.br sua presença torna este Natal mais especial Natal Bento dois mil e dezenove organização secretaria de turismo o portal BM News Brasil agradece a confiança de cada um de seus internautas colaboradores e patrocinadores em um ano o portal www.bnnewsbrasil.com.br atingiu mais de cem mil acessos mensais com o objetivo de oferecer serviços de web e conteúdos diferenciados com sede em Bento Gonçalves a equipe busca realizar reportagens segmentadas em audiovisual para valorizar o que é daqui juntamente com o trabalho de marketing digital o portal disponibiliza o conteúdo de jornalismo das editorias de segurança pública trânsito política economia turismo esportes cultura geral saúde bem-estar e entretenimento em formato de texto fotos áudio e vídeo siga nossas redes sociais BM News BR para Facebook e Instagram inscreva-se no canal do YouTube BM News Brasil para acompanhar as atualizações das matérias feitas em vídeo baixe o aplicativo BM News Brasil disponível para Android e acesse as notícias na palma da sua mão sua cidade sua região é notícia no Mega News Apresentação Bruno Bezomo Legal gente já estamos de volta com o Mega News notícia e informação à sua disposição grato pela audiência grato pelo carinho de sempre Mega News tem oferecimento da Fidar Elementos que está presente nos principais restaurantes supermercados e açougues de Bento Gonçalves olha só os produtos da Fidar e Alimentos eles já vêm temperados facilitando o seu dia a dia na cozinha agora na correria do dia a dia é bom aí ter o alimento já temperado que você só coloca no forno e assa aí rapidinho Fidar e Alimentos conheça os produtos acessando também fidarealimentos.com.br Giordani Gastronomia Cultural localizado no Vale dos Vinhedos oferece rodízio italiano de segunda a segunda na Via Trento no Vale dos Vinhedos melhor da gastronomia local melhor da gastronomia italiana está aí no Giordani Gastronomia Cultural na Via Trento no Vale dos Vinhedos gente segue por aqui com o Mega News notícia e informação à sua disposição mandar um alusão pessoal que vai participando a Jura está conosco muito obrigado pela gentileza um alusão para o Marcelo Canale Oi galera hoje estamos em Maceió nada de cargas vamos parar logo antes que seja tarde abandonando a vida de caminhoneiro já vamos tentar vender o bruto para mim chega de ser humilhado diz aí o Marcelo Canale está sempre conosco ele está lá em Maceió acompanhando a gente olha está sem carga para voltar para o Rio Grande do Sul para voltar para Caxias do Sul Marcelo Canale a situação está complicada é nada de cargas vamos parar logo antes que seja tarde abandonando a vida de caminhoneiro já vamos tentar vender o bruto chega de ser humilhado diz aí o Marcelo Canale muito obrigado pela gentileza a gente torce aí que logo apareça uma carga de volta para Caxias do Sul enfim para o caminho de volta está complicada a situação aí a gente segue por aqui trazendo informações trazendo destaques do Mega News olha olha só vou trazer uma informação para você porque Bento Gonçalves você já percebe aí na tela o dia de doar é um movimento global que conta com a participação oficial de 55 países e ações realizadas em mais de 190 nações no Brasil a mobilização iniciou no ano de 2013 o intuito é promover um país mais generoso e solidário neste ano em nível mundial a mobilização ocorre no dia 3 de dezembro olha só milhares de organizações estarão preparadas para receber doações e milhares de brasileiros vão demonstrar seu apoio doando e tornando público a doação compartilhando a hashtag dia de doar dia de doar nas redes sociais em Bento Gonçalves a ação comunitária está sendo organizada pela Secretaria de Habitação e Assistência Social em parceria com o aplicativo que será realizado no dia 1º de dezembro a população vai poder doar qualquer tipo de material e o recebimento dos donativos estará centralizado nas ruas de lazer que integram as ações do Natal Bento 2019 das 14 às 18 horas serão aceitos agasalhos alimentos não perecíveis móveis eletrodomésticos materiais de higiene pessoal entre outros que serão que serão posteriormente destinados às famílias em situação de vulnerabilidade social o dia de doar é promovido pelo movimento por uma cultura de doação no Brasil é organizado em parceria com a Associação Brasileira de Captadores de Recursos e Umbigo do Mundo da Comunicação Estratégica então Bento Gonçalves adere aí ao dia ao movimento do dia de doar essa ação em Bento Gonçalves vai ocorrer no dia 1º de dezembro e o dia da mobilização mundial é no dia 3 de dezembro a gente segue por aqui trazendo notícias trazendo informação porque olha só quitar as dívidas deve ser prioridade com o dinheiro do 13º salário quem traz a informação é René Almeida o fim do ano se aproxima e com ele o tão esperado pagamento do 13º salário a bonificação é recebida em duas parcelas a primeira até 30 de novembro e a segunda com os descontos do INSS e do Imposto de Renda até 20 de dezembro entretanto é preciso sabedoria para definir onde este dinheiro será gasto a especialista em relações institucionais da proteste Juliana Moya indica um planejamento de prioridades para o uso do 13º salário a gente sabe que quando começa o ano tem que ser lida de TPU de PVA do carro matrícula e material escolar renovação de contratos e outras dívidas que podem pesar bastante no orçamento então o 13º deve ser visto como uma possibilidade de arcar com as dívidas que estão em aberto em primeiro lugar depois garantir o pagamento da cedice de início de ano e por último se sobrar algum saldo aí sim o consumidor pode pensar em gastar mas sempre pensando num consumo consciente a especialista orienta a dar prioridade às dívidas com juros mais altos como cartão de crédito e cheque especial evitar compras supérfluas e exageros no Natal são outras dicas fazer investimentos e guardar dinheiro para uma viagem também podem ser alternativas para ter um retorno no futuro para saber mais acesse protesto.org.br de Porto Alegre René Almeida ok muito obrigado René Almeida pela informação olha só o estado do Rio Grande do Sul não atinge índice de gastos com a saúde quem vai trazer essa informação quem vai trazer esse destaque para a gente é o Christian Costa ele que traz essa informação Rio Grande do Sul gasta menos em saúde vamos acompanhar a informação vamos acompanhar o destaque aqui então com o Christian Costa o governo do estado gastou 10,55% torçamento total com serviços de saúde entre os meses de maio e agosto o índice supera os gastos entre janeiro e abril que foi de 8,82% os dados foram anunciados pela secretária da pasta Arita Bergman em audiência pública promovida pela comissão de saúde da Assembleia para analisar os números do segundo quadrimestre Arita destaca as novidades no período como investimentos em tecnologia novos serviços oferecidos e execução orçamentária ela também aponta ampliação da lista de medicamentos especializados quando nós assumimos o governo nós tínhamos um estoque crítico ou seja estavam faltando ou iriam faltar nos próximos 30 dias em torno de 70% durante esses 10 meses de governo nós conseguimos reduzir para menos de 20% em torno de 18% o deputado petista Pepe Vargas questiona o gasto com saúde segundo o parlamentar o relatório aponta que o percentual investido fica abaixo do estabelecido pela constituição que é de 12% Pepe faz a ressalva que o estado ainda tem até dezembro para cumprir a lei entretanto conforme ele esse é o patamar mais baixo colocado na área nas últimas administrações de outro lado mostra que há um desfinanciamento tanto do atendimento em termos de volume de pessoas atendidas e dos recursos aportados para as internações hospitalares para a média e alta complexidade para a realização de exames diagnósticos e há uma redução dos valores para o atendimento ambulatorial e na rede de atenção psicossocial na área da saúde mental então é um relatório preocupante mais preocupante ainda quando a gente vê que a atenção básica à saúde ela também tem problemas Arita informa que o percentual de 12% deve ser atingido até o final do ano já houve uma grande evolução de 8.82 para 10.60 isso significa que o governo está evoluindo na aplicação do seu orçamento para a área da saúde mas o que é mais importante destacar aqui é que o governo Eduardo Leite prioriza a saúde está mantendo com regularidade o pagamento dos incentivos municipais e dos incentivos hospitalares a secretária de saúde também lembra a proposta do executivo que tramita na assembleia ela viabiliza a quitação de débitos públicos por meio de imóveis do estado a matéria tem o objetivo de quitar a dívida dos repasses do executivo estadual para a área da saúde dos municípios de Porto Alegre e Cristian Costa ok muito obrigado Cristian Costa pelas informações pessoal segue participando pessoal segue interagindo conosco seja bem-vindo seja bem-vinda a nossa programação Mega News no ar de segunda a sexta-feira entre meio-dia e uma hoje dia 19 de novembro de 2019 olha só faltam 42 dias aí para acabar o ano falta pouco pouco mais de um mês para acabar o ano gente vou para o intervalo prometo mais uma vez que é rapidinho a gente já volta com mais notícias mais informações você não sai daí tá certo? Mega News aqui você fica bem informado Apresentação Bruno Mesomo Mega News no ar notícias e informação à sua disposição as notícias da sua cidade no seu bairro cardápio caseiro com produtos produzidos na propriedade pela própria família convidam para uma experiência gastronômica envolvida por cultura em todos os aspectos e claro um brinde à fartura são sete acompanhamentos mais de sete variedades de massa seis tipos de carnes e quatro sobremesas em nossa sequência atendemos diariamente das onze e trinta às quinze horas informações www.jordanegastronomia.com.br E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Continua morando até hoje Hoje ele administra Uma rede de lojas De departamentos Com 98 unidades Em Santa Catarina Paraná São Paulo Rio de Janeiro Mato Grosso Mato Grosso do Sul Goiás Tocantins Minas Gerais Bahia Espírito Santo Pernambuco Pará e também Rondônia A expectativa É ter mais de 100 lojas Até o final de 2019 Em seus empreendimentos Luciano Hang Gera mais de 12 mil empregos E recolhe mais de 1 bilhão de reais ao ano Em tributos E também benefícios Até o fim do ano Chegará a 20 mil empregos Diretos gerados Tem forte relação Com a comunidade Através do apoio E incentivo A projetos sociais Culturais e esportivos O empresário Também acumula Premiações Na qual aí São reconhecimento Da comunidade Onde atua Loja Havan Também tem Em Caxias do Sul Aqui perto Então Na região metropolitana Da Serra Gaúcha Luciano Hang Recebendo homenagem Merecida Na Assembleia Legislativa Então Do Rio Grande do Sul Trazem informações De política Olha Candidatos Podem ser Responsabilizados Por espalhar Fake news Daniel Sabino Tem informação Pra gente Preocupado com a Previsível avalanche De fake news Numa eleição Que envolve Mais de 5 mil Municípios O Tribunal Superior Eleitoral quer coibir De forma explícita A disseminação De informações Inverídicas E não verificadas Durante a campanha Do ano que vem O mecanismo Contra o compartilhamento De notícias falsas Foi incluído Pela primeira vez Em uma minuta De resolução Do TSE As resoluções São normas Que balizam A atuação Da justiça eleitoral Durante as eleições O artigo 9 do documento Sobre a propaganda eleitoral Disponibilizada para consulta pública Em 8 de novembro Afirma que a utilização Da propaganda de informações Veiculadas por terceiros Pressupõe que o candidato Partido ou coligação Tenha procedido A checagem da veracidade E da fidedignidade Da informação Determina ainda Que é preciso demonstrar O uso de fontes De notória credibilidade Para embasar A informação Caso contrário Um adversário Que se sinta ofendido Poderá pleitear O direito de resposta O cientista político Valdir Put Afirma que as medidas São válidas Mas ainda não é o ideal Para impedir As fake news A tentativa do TSE De controlar A divulgação de fake news Ela é sempre válida Na verdade Qualquer tentativa Nesse sentido Seja por parte De órgãos Do Estado Seja pela própria sociedade Sempre é válida E sempre ajuda Na melhoria E na qualidade Das eleições Entretanto Nós temos uma dificuldade Que é justamente Como o TSE Fará esse controle Se até hoje Nós tivemos dificuldade Para esse tipo De fiscalização Como que o TSE Vai operacionalizar isso Se tratando de fake news Eu acho que a proposta É válida Mas eu não acredito Na eficácia da proposta Como algo que venha Coibir de fato A utilização de fake news As resoluções do TSE Dispõe de aspectos Práticos da eleição Como propaganda Financiamento E fiscalização do processo São aprovadas No final do ano anterior Ao da eleição E funcionam Como um complemento A lei eleitoral As minutas para 2020 Tem como relator O ministro Luiz Roberto Barroso E ainda vão passar Por uma consulta pública Para receber sugestões Que ainda poderão Ser incorporadas Às minutas O TSE Tem disponibilizado Em sua página Na internet Dicas de como Reconhecer Uma notícia falsa Basta acessar TSE.jus.br De Brasília Daniel Sabino Olha, ok Muito obrigado Daniel Sabino Vamos trazer uma reportagem Aqui Olho nas praias brasileiras Reportagem que foi ao ar Neste mês No Fantástico Da Rede Globo Vamos acompanhar Barra do Estuário Do Rio Pardo Reserva Extrativista De Canavieira Sul da Bahia Os pescadores Estendem sua rede Mas eles não estão ali Para pegar peixe Estão ali Para pescar Óleo O nosso objetivo Aqui na área Da Reserva Canavieiras É não deixar De forma nenhuma O óleo chegar Nos manguezais É um treino As garrafas coloridas Fazem o papel De uma mancha E dá certo As garrafas São pescadas A vida da gente Ela só existe Porque existe O manguezal Então é fundamental A gente defender ele Com todos os recursos Que a gente dispuser Estamos 90 quilômetros Ao norte De Porto Seguro Aqui começa A chamada Região dos Abrólios Mais para o sul Fica o Parque Nacional Dos Abrólios Que faz parte Dessa grande região Perto dos municípios De Canavieiras E Belmonte Esta semana Pescadores E marisqueiras Estavam muito preocupados Aqui tem aproximadamente 150 famílias Primeiro Uma reserva Extrativista Ela vem para garantir Nosso território Segundo o meio de vida A maioria das pessoas Que vivem aqui Vivem estritamente Da pesca E do marisco Então o carro forte Daqui é o rubalo E o aratu Só que por causa do óleo Os trabalhadores Não estão conseguindo Vender os produtos E não estamos Consumindo também Mesmo vocês estão Com medo de consumir O produto Porém a gente não tem Dinheiro para comprar Outros mantimentos Para consumir Ao navegar por ali Conhecemos o seu Boa Ventura Popular Calçãozão Pescando na frente De casa Ele tomou um susto Eu estava com os três Baldes de cirícola Pesquei com a minha esposa Aí quando eu cheguei Tinha uma poção de óleo Eu peguei Tive que soltar o marisco Por causa do mau cheiro O óleo que o casal pegou Agora está nesses sacos Isso tudo aqui Então é óleo Gente do céu E ainda existem resquícios Uma coisa que chamou Nossa atenção Que atrás dos sacos Onde o pessoal está lá Tem uns galhos Uma galhada Como eles falam Que foi a maneira Que o seu Boa Ventura E a mulher dele A dona Ádia Tiveram De recolher A primeira mancha de óleo Que eles viram E as manchas Do petróleo Estão até agora Aqui Eles fizeram Na base do improviso total Bem menos improvisada É a ação Destes pescadores Em busca de óleo Numa praia próxima A Barra do Peso O que tem no saco aí? O que você achou? Só tem pedacinho mesmo Pequenininho só mesmo Parece que a missão Está terminando Mas O pessoal já está Vindo embora Quando a maré Começou a subir E trouxe um monte De fragmentos De petróleo Não são aquelas manchas Gigantescas Mas é muito pedacinho E o jeito é ir pegando Um por um Com a mão Essa mobilização Tem um quartel general É a sede Em Canavieiras Do ICMBio Um órgão federal De conservação Várias empresas Têm doado Diversos equipamentos De proteção individual Pago Para que as pessoas Que estão Na boca dos estuários Possam fazer Esse combate Nós conseguimos E nós conseguimos Tirar uma mancha De óleo Ontem De cerca de 800 quilos Em 30 minutos O Raimundo Falou correndo com a gente Porque precisava sair Para descartar Dois latões Do óleo Que foi recolhido A gente pediu Para ir junto E aqui é o seguinte É uma escola Abandonada De canavieiras Que a prefeitura Cedeu Para o pessoal Deixar os barris De petróleo Recolhido Um dos barris Já está vazando Esses sacos Também São de óleo Recolhido É sabido Que o óleo Corrói O plástico Daqui a pouco Começa a vazar tudo Duas pessoas Ligadas à prefeitura Apareceram E nos botaram Para fora Depois a prefeitura Enviou uma nota Dizendo que Ficou acordado Com os órgãos ambientais Que o óleo Seria locado Em um prédio Abandonado Enquanto se busca Uma alternativa Que contenha Mais segurança Para o armazenamento Do material Agora o nosso destino É mais ao sul A super turística Arraial da Ajuda Vizinha a Porto Seguro Não demorou Para encontrarmos Sinais do óleo A gente está passando Aqui na praia de Pitinga Que fica mais ao sul De Arraial da Ajuda Só para dar uma olhada Ver o que estava rolando E achamos essa cena aqui O pessoal recolhendo Óleo Foi ontem Que entrou o óleo aqui A gente vê que É galera voluntária mesmo O pessoal ajudava Nem sempre Com a proteção necessária Principalmente nos pés Caso da Augustina De Buenos Aires Que está vivendo em Arraial É triste Que a limpeza das praias Tenha que ser feita Por nós Moradores daqui O que a gente fica com receio É isso É porque você faz Todo esse esforço Para limpar E fica com receio De numa próxima maré Já ter que enfrentar De novo Mais uma limpeza Na nossa viagem Ainda faltava uma coisa Ver corais De perto Corais como os que Estão ameaçados Pelo óleo Para isso Nós saímos De Porto Seguro Até uma área próxima Que é uma espécie De mini abróleos O parque marinho Do Recife de fora O coral O coral Ele é um animal E ele produz um esqueleto Que é bastante rígido Conforme vão crescendo Vários corais Você tem uma barreira enorme Isto é o Recife O Recife Que é construído pelos corais Atrai uma biodiversidade gigantesca Num laboratório Em Arraial da Ajuda Os colegas do Miguel Estudam os danos Do óleo Sobre os corais Não só do óleo Diretamente Mas também Disso que a gente Está vendo O óleo Tem uma fração dele Uma parte dele Que se dissolve Na água Forma uma espécie De filme E a gente vê Essa sujeira Que faz a água Brilhar um pouco Como se fosse Um filme mesmo Na superfície da água Essa é a fração solúvel São substâncias Que estão saindo Da mancha preta De óleo O doutorado do Henrique Foi justamente Sobre como Essa fração solúvel Pode afetar os corais Mesmo sem contato Direto com o óleo A gente viu que Com quatro dias Passando só a fração solúvel Os corais começaram a sofrer Em dez dias Os corais estavam todos mortos Agora Os cientistas Pegam o óleo Recolhido na praia Ali em frente E lambuzam os corais Os primeiros resultados Já são bem visíveis Esse coral Passou 24 horas Em contato com o petróleo Tiraram E aí 48 horas depois Ele morreu 72 horas no total E esse aqui do lado É um exemplo Do mesmo coral Da mesma espécie Só que vivo Para ter a comparação Esses que estão aparecendo agora Ficaram quatro dias Em contato com o óleo Quando o tirou Estava morto Não dá para saber Em quanto tempo Ele morreu Mas em quatro dias depois Ele estava morto A surpresa é que os corais Conseguem se defender Isso que é fantástico Ele produz muito muco Na presença do petróleo Então esse próprio muco Está expulsando o petróleo De cima dele Nessa imagem Dá para ver bem Às vezes em menos de seis horas Ele já meio que tira O petróleo Claro Uma quantidade de petróleo Experimental Pequena Não uma borra grossa Para ajudar A defesa natural Estes químicos De Pernambuco Criaram um Biodetergente Que esta semana Eles levaram Para o grupo de arraial Aqui nós temos Um coral Impactado com O petróleo Aqui O biogel Nós vamos aplicar Uma pequena camada Fica muito fácil De ser removido O desafio agora É usar o trabalho De laboratório Como base Para tomar providências Práticas E agora a gente vai Buscar formas De diminuir esse impacto Então a ideia É de que estudos Surjam respostas Com relação a essa Remediação Essa diminuição Do impacto Para as marisqueiras E pescadores Que nós encontramos Mobilizados No entorno De Canavieiras E Belmonte Ao norte De Porto Seguro O maior impacto O da chegada Das manchas Talvez já tenha passado Embora todo mundo Continue organizado E atento Já para quem estuda Os corais E ver as manchas Atingirem O Parque Nacional Dos Abrólios O trabalho E a mobilização Podem estar Só no começo Porque os corais Brasileiros Precisam de ajuda E isso é urgente Se você perde o coral Você não perde Somente o coral Você perde os peixes Você perde as lagostas Você perde os polvos Você perde todos Os outros algrinos Que ali vivem Notícia e informação Mega News Apresentação Bruno Mesomo Esporte Legal A trilha identifica As informações esportivas Mega News Tem oferecimento A Fidar Alimentos Jordane Gastronomia Cultural Vale Beer Cervejaria E também Do Mercado União Trazer informações Do Campeonato Brasileiro O Felipe Esboril Está conosco Trazer informações Porque o Cruzeiro Sai do Z4 Da zona de rebaixamento E rebaixa O Havaí Em jogo No Estádio Mineirão O Felipe Esboril Duas partidas Encerraram A 33ª rodada Do Campeonato Brasileiro Na noite desta Segunda-feira O Vasco da Gama Vencia o Goiás Em São Januário Mas acabou Empatando a partida Um gol contra Fez com que O Vasco da Gama De Vanderlei Luxemburgo Ficasse com um empate E o ponto Em casa A outra partida Disputada Na noite desta Segunda-feira Foi entre Cruzeiro E Havaí No Mineirão O Cruzeiro Com um empate Em 0x0 Saiu da zona De rebaixamento E empurrou O Fluminense Para esta posição Incômoda Na tabela De classificação O Havaí Foi decretado Como rebaixado Oficialmente O primeiro De 2019 Abel Braga Lamentou O empate Em casa O Cruzeiro Não depende de ninguém O Cruzeiro Depende dele próprio Então essa Insatisfação Essa tristeza Essa dor Ela não é só Parque bancada Ela vem a vaia Vem a crítica Nós temos que saber Conviver com isso Nós estamos Num grande clube E as pessoas Precisam entender Que esse clube É um clube ganhador Que esses jogadores Já conquistaram Muita coisa Então o problema É que os resultados Também Nos ajudaram Né E nós ainda Não morremos Isso aí Pode ter Muita convicção Disso Essa situação Nós gostaríamos De estar nela Óbvio que não Mas o trabalho Vai continuar O Cruzeiro É a equipe Que mais empatou No Campeonato Brasileiro São 15 empates Até o momento Está na beira Da zona de rebaixamento Na 16ª colocação Com 36 pontos Conquistados Com informações Do Campeonato Brasileiro Felipes Boril Ok Muito obrigado Felipes Boril Pelas informações Olha Sucesso Do GP De Fórmula 1 Traz otimismo Sobre renovação De São Paulo Como sete Quem vai trazer Essa informação Para a gente Sobre a Fórmula 1 É a Tereza Klein Após o sucesso Da edição Do GP De Fórmula 1 Neste domingo Em São Paulo O governador Do estado João Dória E o prefeito Da capital paulista Bruno Covas Estão otimistas Com a renovação Do contrato Para sediar o evento Até 2031 Eles deram Uma entrevista Coletiva Na prefeitura De São Paulo Nesta segunda-feira A primeira De Bruno Covas Após receber Diagnóstico De câncer E ser liberado Do hospital A competição Deste ano Trouxe 200 mil Visitantes Sendo quase 80% De fora do estado Ainda houve aumento De 13% Nas reservas De hotéis Atingindo 95% Da taxa média De ocupação Um dos focos Da organização Deste ano Foi a segurança No ano passado Ocorreram casos De roubos A equipes E pilotos Dória Determinou E determinou O aumento Do efetivo De fato Foi um sucesso Um evento Bem sucedido Seguro Queria aproveitar Para dizer A maior operação De segurança Já feita Em 38 Grandes prêmios Em São Paulo Em São Paulo Foi as 5 mil policiais Inclusive A Guarda Civil Metropolitana Dois helicópteros Quatro drones Mais de 300 veículos Em toda a região Não tivemos Nenhuma Ocorrência Nem nos treinos Nem no Grande prêmio Antes Ou depois Um trabalho exemplar Mais uma vez Bruno De integração Da prefeitura Com o governo De São Paulo Dória Conversou Neste domingo Com o CEO Da Liberty Empresa Detentora Dos direitos Do campeonato Sobre a renovação O prefeito Bruno Covas Está otimista Muito otimista Tanto O governador João Dória Quanto eu Com a renovação Estamos discutindo Os termos disso E é claro Essa é uma discussão Ainda Privada Que assim que a gente Tiver os termos Chegar a um acordo A gente vai Claro Tornar eles públicos Para que todo mundo Saiba Em que termos Isso foi renovar Então muito confiante Animado com a renovação Da Fórmula 1 Em São Paulo O autódromo de Interlagos Recebeu neste fim de semana Mais de 158 mil pessoas O maior público Desde 2001 O Rio de Janeiro Disputa com São Paulo A concessão Para sediar a Fórmula 1 Entre 2021 E 2031 Período de vigência Do contrato No entanto A capital fluminense Ainda precisa Construir o autódromo De São Paulo Tereza Klein Ok Muito obrigado Tereza Klein Pelas informações Pela gentileza Aqui no Mega News A gente fecha A programação De hoje Com o esporte E trazendo destaques Então Da Fórmula 1 Sua cidade Sua região É notícia No Mega News Apresentação Bruno Mesomo Ok Um grande abraço A todos Lembrando que Essas informações Também estão No www.bmnewsbrasil.com.br Grande abraço Amanhã estamos de volta Com mais informações Mais destaques Para você Mega News Notícia Informação A sua disposição Apresentação Bruno Mesomo Sua cidade